Bom nas coisas e nada como um dia após o outro A gente tá aqui pra se recuperar, a gente tá aqui pra aprender E a gente tá aqui pra se superar E isso você é mestra, tá dando uma lição pra gente hoje E eu vou levar essa lição pro resto da minha vida E espero que você também possa partilhar comigo coisas minhas Não só da banda, mas do dia a dia Pra você ver também que eu sou uma pessoa igual você também Família, enfim, isso tudo Don't you worry About the day Cause every little thing Gonna be alright, yeah Don't you worry About the day Cause every little thing Gonna be alright, yeah Work up this morning My breath is rising sun With little birds Behind my drop step I sing a perfect sound A melody pure and true Saying This is my message to you Vai ficar tudo legal Emílio Otário, eu vou te avisar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chocas Ela deu praxe, eu me aproximei porque eu me botar nessa na sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado e vai pagar pela mão que ela pode acreditar então Eu sou uma pessoa igual você também E eu sou um Nath Eu sou um Nath E eu sou um Nath Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que não traz, que eu sou um marginal E que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que passou-se a like, eu não tenho vocação Eu sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda, pô, mas É desse jeito Então, galera Eu vou fazer de um jeito, a galera Tudo de pé pra você Então A galera de pé, tudo pra você Vou fazer barulho Vem que é pra família, agora se vira Segura a sequência, sai da quadrilha Jari Brown, Marcela Jari Brown, Marcela Obrigado galera, valeu, valeu, valeu a todos aí Muito obrigado demais Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos, você é da sua Ela deu pra deixar, eu me aproximei Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Então Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só Cuide dela, bem melhor Vai ficar só o pó Vai ficar só o pó Ferro na boneca, pesada na vidraça Tudo que eu tenho, não vistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limãozinho, mas eu já andei de trem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.